Eu sou pião de respeito, não mexo com mulher casada Tomo meu copo de uísque, as solteiras eu levo pra casa Já tão falando de mim, e agora eu já peguei fama É na rota de viola que o broto deve cantar É na rota de viola que o broto deve cantar Caminhonete na estrada, tocando muita moda, não deixou nada Na sede eu peço outro copo, se tem moça bonita eu já toco Uma coisa leva a outra, um homem de uísque, um beijo na boca Se bateu a química e conversa boa, não bateu o hotel, a coisa fica louca Eu sou pião de respeito, não mexo com mulher casada Tomo meu copo de uísque, as solteiras eu levo pra casa Já tão falando de mim, e agora eu já peguei fama É na rota de viola que o broto bebe e canta Caminhonete na estrada, tocando muita moda, não deixou nada Na sede eu peço outro copo, se tem moça bonita eu já toco Uma coisa leva a outra, um homem de uísque, um beijo na boca Se bateu a química e conversa boa, não bateu o hotel, a coisa fica louca Caminhonete na estrada, tocando muita moda, não deixou nada Na sede eu peço outro copo, se tem moça bonita eu já toco Caminhonete na estrada, tocando muita moda, não deixou nada